Estádio vazio para a despedida do Tiradentes no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Lindolfo Monteiro se tornou um gigante para o futebol pequeno que o Tiradentes apresentou nesta segunda fase. Como adversário, o Vitória de Santo Antônio, que partiu para cima do time piauiense. Mas quem abriu o placar foi o Tiradentes, com Grazi, batendo cruzado, fazendo 1x0. O Tiradentes desce em velocidade pela direita e, na esquerda, Eliene recebe sozinha. Bate e faz 2x0. Mas, aos 40 minutos do primeiro tempo, o clima fechou entre as jogadoras Tote do Tiradentes e Sandrinha do Vitória de Santo Antão. As duas foram expulsas. O Vitória de Santo Antão diminuiu com Lili Bala, que passou por toda a defesa, diminuindo para o time pernambucano. O Tiradentes tem um pênalti ao seu favor, que se meia, bate e faz o terceiro gol, dando números finais. Placar, Tiradentes 3, Vitória de Santo Antão 1. Na segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o time do Tiradentes se despede, com 4 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Mas garante a vaga para o próximo ano. É, graças a Deus, a gente já estava garantido, agora melhorou mais a posição no ranking nacional. O trabalho continua excelente, essas garotas que vieram jogar aqui no Tiradentes, por observar que de alto nível. Esperamos contar com elas para o próximo ano, já em janeiro, segundo a nova diretoria, que especula se a gente já vai trabalhar cedo. Vai trabalhar cedo e digo melhor, acredito que o Tiradentes está no caminho certo.